A CIDADE NO BRASIL 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 É como o Fred, por exemplo, meu irmão Ele se chama Cornelius Roberto Frederico Cornelius pro Brasil Não é bom, é verdade É um nome lindo Pra ele Roberto, ele não tem cara de Roberto Mas aí eu falei Um dia eu falei Não, não, vamos te chamar mais de Cornelius Vamos te chamar de Frederico E pronto Que nome importante, né? Com certeza Eu já dei autógrafo pra Mijódia Pra Bucetina Caramba E aí menino Eu já Ah, e lá em Em Goiás Numa cidade Rio Verde Eu dei autógrafo Três meninos Um chamava Caniblai O outro Cana Racha E o outro Cana Clay Não, porque tem alguns nomes absurdos Que não dá pra lembrar Porque não parecem com nada, né? Agora, Caniblai Cana Racha E Cana Clay Cana, né? Cana dá pra lembrar Dá pra lembrar Uma cachaçinha com os amigos ouvindo música Ah, meu amor A cachaça eu nunca abandonei Nem abandonarei É uma troca boa pra mim É Gosto muito Gosto muito Deixa eu te fazer uma pergunta Você nasceu em 1945 45 de fevereiro Finalzinho da guerra É É Últimos meses da guerra Filha de mãe alemã Pai russo Pai russo Assim, Leningrado Hoje, São Petersburgo Como é que é na cena No final da guerra Filha da guerra, vamos dizer assim, né? Sou filha da guerra Muito interessante Muito interessante Muito, muito, muito Ensina muito, né? Porque Você que é filho da guerra A gente que é filho da guerra Eu não vivi a guerra Mas meus pais viveram Como nossos avós viveram Então, em primeiro lugar A gente é criado Para não desperdiçar A vida A gente é criado Para A gente não pode chegar e dizer Ah, eu não gosto disso Eu não vou comer isso Meu pai comeu Eu só lendo sapato Eu não gosto disso Eu não gosto daquilo Entende? É Claro, tem coisas que não deu Por exemplo A única coisa que não deu Para eu comer Porque volta É leite fervido Aí eu não suporto Mas de resto Eu não tenho Sabe? E como eu sou filha da guerra Na guerra você Ela mostra que você Não é mais nada Ela nos coloca Onde a gente pertence A gente não é mais nada Enquanto nós Os chamados seres humanos Que nem os somos ainda Fomos do jeito que nós somos Nós estamos plantando guerra, né? Enquanto eu me achar o máximo Quer dizer Você é uma merda Não te dá chance nenhuma De viver Né? E de sobreviver Às vezes deixam até sobreviver Mas sobreviver não é viver, né? Com certeza É Aí, meu amor A gente está plantando guerra Nós plantamos e colhemos, né? Nós estamos com guerra Você vê Minha mãe era nobre alemã Né? Família nobre Meu pai era um vira-lata russo Vira-lata e sem grana nenhuma E ainda ferido de guerra Ele foi guerrilheiro voluntário pela Finlândia Quando a União Soviética Quis pegar a Finlândia Cortina de ferro Você acha que em tempos de paz Uma nobre alemã Casaria com o fudido russo? Ainda mais inimigo? Jamais Porque na guerra Te deixa Te deixa no que você pertence No nadar Que nós não somos porra nenhuma E isso é muito bom ter sido criado assim Que coloca a nossa idade no lugar dela Que coloca a nossa idade no lugar dela Meu Deus Ah, minha avó cantava pra eu dormir Mamãe Mamãe não, mamãe não Mamãe tirava meus vermes à noite E meu pai cuidava de mim E meu pai cuidava de mim porque eu tinha uma... Eu tinha uma... Como é que chama aquele negócio que a pessoa não consegue respirar? Bronquite Bronquite horrorosa Então eu não podia nem deitar Então meu pai ficava do meu lado E minha mãe cuidava também Mas minha mãe e meu pai falavam Não, eu cuido Eu cuido Meu pai botava compresse Eu era muito doente quando criança Muito doente Até os 12 anos Agora eu continuo doente Mas... Remédio de um saco assim Minha vida foi pro saco Mas então você veio aos 7 anos pra cá E o contato que você tinha com a música era pela sua avó Minha avó Minha avó cantava 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 Isso ela cantava pra mim. E sabe qual mais ela cantava pra mim, que é muito engraçado? Que a gente veio da Rússia pra Minas, né? Você sabe que aquela música, ou Minas Gerais, é russa? É. Minha avó cantava desde lá. Ela cantava Aí cheguei no Brasil. Oh, Minas Gerais. Falei, uai, tô em casa. Tô em casa. Tô em casa, uai. Não é engraçado? E aí como é que foi? Como é que foi chegar no Brasil? Esse calorão, essas pessoas completamente diferentes, outra cultura? Ah, a gente não teve problema de adaptação nenhum. Não. Russo então é fácil. Russo é virar lata de alma, sabe? Alemão é mais difícil, né? Porque o alemão é mais rígido. É um outro jeito. Mas a minha mãe também se adaptou muito bem. Muito bem, muito bem. Meu pai em um ano falava... Bom, em duas semanas eu já falava português. Em um ano ele não tinha mais sotaque. Parecia que tinha nascido no Brasil, é. Tem uma história linda que eu já ouvi você contando sobre o seu pai. Sobre a chácara em Itabira. Você conta pra mim como é que foi isso? Que ele não queria ir pro campo de... Ah, sim. Não, porque é o seguinte... Nós quando viemos ao Brasil, tinha uma quarentena pra imigrante, claro, né? Isso todos os lugares têm, né? Como campo de refugiado, né? Aqui era Ilha das Flores, ali em São Gonçalo. E a gente foi depositado ali, meu avô paterno, que era Azerbaijani. Ele era mestiço de Azerbaijani com viking. Mas ele nasceu no Azerbaijão em Baku, que é a capital. Porque o Azerbaijão até 1930 era Irã. Mas se achou meio moderno, então se separou. Hoje chama Azerbaijão. E aí meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe e eu. Ali o imigrante tinha que fazer exames médicos pra não trazer novas doenças pro Brasil. E também só saia dali depois que arrumasse emprego. Meu avô arrumou emprego logo, porque ele sabia montar aviões pequenos, teco-teco. E naquela época o Galeão montava teco-teco, sabe? Então ele arrumou emprego logo. Meu pai escreveu pra um jornal que circulava em inglês, Brasil Herald, dizendo que queria começar a vida no campo, se alguém tinha uma roça pra ele cuidar. Aí o pessoal do Sul, colônia de alemão e colônia de russo, veio pegar a gente. Aí meu pai chegou pra eles e falou, não leva a mão não, não vou não. Falou pros militares lá e falou, se vocês quiserem me mandar pra colônia de estrangeiro, vocês me mandem de volta pro Gulag, campo de concentração da Sibéria. Porque eu não vou pra colônia não, vim pro Brasil pra virar brasileiro. Vou pra colônia de estrangeiro nem amarrado. Aí ele falou, não, o senhor pode escolher. Aí ele não foi, disse que o pessoal do Sul não gostou não, da colônia lá. Aí veio um senhor, doutora Minta Jacques de Moraes, lá de Itabira. Ele falou, eu tenho uma fazenda onde eu nasci, chama Cubango, em Itabira, Minas Gerais. E é uma fazenda boa e ela tá um pouco abandonada. Eu precisava de uma pessoa pra administrá-la. Ele falou, ah, ótimo. Ele falou assim, a senhora ouviu falar em Minas Gerais? Ele falou assim, ouvi, tem boas referências de Minas Gerais. Tinha feito dever de casa. Aí depois, ele falou, pois é. Então traz ordens, se o senhor quiser. Lá só tem um problema, não sei se o senhor vai aceitar. Ele falou, qual é o problema que tem? Ele falou, lá só tem negros. Ótimo. Viraremos negros. Acho isso lindo. Virar, né? Muito bom, né? Sem preconceito nenhum, né? O que nós, brasileiros, deveríamos... É, é, é. Mas a guerra é jutanista, não é? Pois é. A guerra, gente, é muito desconfortável. Mas ela é necessária. Enquanto nós tivermos... Talvez alguns povos já estejam... É, alguns povos já estão preparados para a paz, né? O Bhutan, né? Bhutan. Os nórdicos, suecos, noruegueses, nemarqueses. Eu acho que dos brancos são os mais preparados para... Aliás, é o que é o nome sueco, sabia? É sueco. É. Porque é o que é um dos animais sagrados dos vikings. Significa alce. Aquele viado enorme que tem umas partilheiras. É, aquele ali... Aquele ali... É, é. Meu pai já sabia que eu ia ser o viadão. E aí você passa por São Paulo, você passa pelo Sul... Passamos por Itabira, Acesita, Jaguaraçu. Morei um tempo com meus avós também, que eles foram para Valadares. Depois fomos para Atibaia. Em Itabira nasceram três irmãos. Gregório, Francisco e Valdemar. O Fred nasceu em Atibaia. Depois fomos morar em Bragança Paulista. Minha mãe foi para o Jorginho mais novo em São Paulo. Depois voltamos para Minas Belo Horizonte. Depois em Porto Alegre. Depois fomos morar na Alemanha. Depois fui morar na Grécia. Depois morei um ano e meio dentro de um carro pela Europa toda. Depois voltamos... Voltamos... E... Vim para o Rio de Janeiro. E aí você escolhe o Rio como o seu... Eu nunca escolhi nada. Eu sempre escolhi errado. Então, quando escolheram por mim, escolheram bem. Quem escolheram? Meu pai escolheu Rio Brasil. Mas você escolheu ficar não no Rio? Ah, ficar sim. 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 Tá certo. Tá certo. Mas quem escolheu Rio foi o Alex, meu primeiro marido, que hoje faria aniversário. O Grego. O Grego, é. Porque ele ia fazer um... Vou trabalhar aqui como diretor da Alec Casa aqui. Depois ele foi editor na Manchete. Ele é formado na Suíça como advogado e jornalista, então ele trabalhou na Manchete como editor. E ele que escolheu ser manequim. É? É. Como é que foi isso? Ele que escolheu. Ele que teve a ideia. É. Você nunca tinha pensado nisso? Não. 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 A única vez que eu escolhi, escolhi errado. Escolhi. Eu escolhi pra fazer vestibular. Primeiro vestibular que eu fiz, passei e tudo. Mas, gente, nada a ver comigo. Medicina. Fiz um ano de medicina, mas nem jeito, nem vocação, nem nada. Foi eu que escolhi. Agora, quando as pessoas escolheram por mim, porra, como souberam escolher? O primeiro trabalho que eu tive, assim, de profissão, foi professora de línguas. Foi meu pai. Foi meu pai. Foi... Foi ótimo. Você fala oito línguas? É. Falar das oito. Duas mortas. Dez seria. Né? Algumas bem, algumas mais ou menos. Algumas. Meu russo tá muito fraco. Meu italiano é meio fraco. Mas dá pra mim virar. Mas você sempre foi uma mulher muito bonita. E é engraçado você nunca ter pensado nisso. Se tornar modelo. Amor na juventude, até o feio é bonito. Ah, é? É verdade, né? É, claro. A juventude até o feio é bonito. E como é que foi isso? Como é que se deu essa história, assim? Como é que aconteceu de você se tornar modelo? Ah, foi assim. Chegamos no Rio, fiz, fui estimular pra... Pra... Não, não. Aqui eu já tinha passado a fase da medicina. Lá em Porto Alegre eu fiz três anos de letras clássicas. Lá tinha em grego antigo. Eu era a única aluna. Imagina quem faz letras clássicas. Só uma... Nem maluca que nem... É, eu era a única aluna. Eu tinha aula particular. Não, delícia. Sozinha. A minha professora chamava Dona Ivone Palaika. É, e aí... Aqui eu fiz filosofia pura. Fiz dois anos. Mas aí, época de ditadura, você não podia nem falar, mencionar certos autores, né? Aí eu falei... Ah, mas foda. Isso não é filosofia. Isso não é amigo de sabedoria nenhum. Sabe? A coisa fica vazia, unilateral. E aí eu fiz, passei. Aí eu falei pro Alex. Falei, Alex, eu preciso trabalhar. Sempre trabalhei. Aí... Eu falei, o que que eu vou fazer? Você vai ser modelo. Falei, Alex, tá maluco. Vai ser modelo. Falei, não vou ser modelo. Vai ser modelo. E vai ser o maior modelo do Brasil. Aí descobriu lá no Manchete que o Guilherme Guimarães ia dar um desfile. Era o maior costureiro da época. Hoje ele tá em São Paulo fazendo roupa de homem só. E aí... Ele falou, Guilherme Guimarães. Descobriu o endereço dele. Era Copacabana, no edifício. Aí me levou até a porta do edifício. Agora pega o elevador e sobe. E fala com ele. E aí eu peguei o elevador e falei, ah, eu vou subir, vou descer, vou dizer que não deu certo. Mas aí bateu a curiosidade, sabe? Criusidade infantil, né? Eu cheguei lá. Foi ele que atendeu. Tinha visto em revista, cara dele, em jornal. Eu não assistia televisão. Meu pai não deixava ver televisão. Então eu continuei não assistindo. Aí toquei a campainha e foi ele. Falei, eu queria ver se eu desfilava pra você. Meu nome é o quê? É. Aí ele mandou eu entrar, botou uma roupa em mim. Olha, o desfile é dia tal. Você vem provar a roupa dia tal, 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 tá bom? E tá. Pronto. Pronto. Agora o medo, o medo deu, sabe quando? Quando eu entrei na passarela. Porque eu tinha sido glamour girl de Belo Horizonte, rainha do café. Mas ali não precisava de técnica pra desfilar de porra nenhuma, né? Eu entro, era no Golden Room do Copacabana Palace, o desfile. Eu dei de cara com a Vera Barreto Leite, que era a manequim preferida de cocô Chanel. Eu olhei e falei, caralho, o quê que eu tô fazendo aqui? É. Caiu a ficha, sabe? Do que é a merda que eu tava fazendo. Merda não. Mas botei o medo, né? Não. Tremi, 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 tremi. Falei, eu não sei fazer isso. E agora? Aquilo passou assim... Aí depois eu falei, sabe uma coisa, eu nunca quis ser isso mesmo. Foda-se, eu vou ser o que eu quero ser a hora que eu quiser ser, se não gostar e como ao menos. E sai rindo. E eu pegava casaco, errava tudo, porque eu não sabia tirar casaco, né? Que jeito bonito de tirar casaco. Eu tirava casaco pelo avesso, jogava nas pessoas, fiz um fuzuê. Aí no dia seguinte eu saia em tudo quanto era revista na capa. Sério que eu inovei. Inovei o caralho, porque eu não sabia mesmo fazer. E daí foi trabalhar com o Zuzu Anjo? É, aí trabalhei. Eu fui mais amiga de Zuzu do que propriamente modelo dela, sabe? Eu fui... Eu desfilei algumas vezes pra ela, fotografei pra ela. Mas eu era mais amiga dela do que propriamente modelo, né? Porque como eu sou muito extravagante, muito grande e muito extravagante, a roupa dela era mais simples, sabe? Era uma roupa muito legal, eu gostava muito. Mas eu sempre fui de errada, de exageros, né? E como é que foi isso? Você sempre foi extravagante assim do que você fala? Nasci assim. Desde desde... Na idade eu tô ficando pior. Na idade eu tô piorando. Mas e como é que foi na adolescência? Foi difícil? Ah... É... Mas eu... Mas eu não ligava pro difícil, não. Você sofreu algum preconceito? Ah, sim, muito. E levei... Eu era diferente quando eu cheguei no Rio. Levei cuspida na cara, porrada na cara. O Dente entra aqui, sei lá, aqui. Fui me deu conta. Costurar a boca... É... Porque eu era diferente. Cuspida é foda, viu? Porrada não tem problema. Porque porrada quem não sabe beijar dá tapa, né? É assim. Então pelo menos alguma coisa tem. Agora cuspida... Hum... Hum... É bom não, crianças. Como é que foi o convite pra televisão? Pois é. Eu tava em casa... Aí me liga... Haroldo Costa, eu não conhecia ele pessoalmente. Eu tinha ouvido falar. E o Borjalo... Eles eram... Da produção do Chacrinha. Aí... Me convidando pra ser... Jurada do Chacrinha. Aí eu tinha ouvido falar no Chacrinha muito, né? Nunca tinha visto o programa. Não tinha televisão. Não fui acostumada vendo. Depois meu pai também assistiu. Mas... Na época que ele falava... Não... Televisão é burrece. Então ele deixava eu assistir dois programas do vizinho. Era... Carlos Thiré. Fazia um programa de política. E... 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 Família Trapo. Que era Congolias. Que ele deixava ver. E aí... Eu aceitei fazer... Ser jurada do Chacrinha. Desliguei. Aí eu falei... Gente... Que merda que eu fiz. Aí eu falei... Mas o que que foi? Falei... Gente... Me chamaram pra trabalhar no Chacrinha. E eu aceitei. E eu não sei nada do que eu vou fazer lá. Falei... Vai ser o quê? Jurada? É... Ah... Isso é muito mole pra vocês. Isso é ótimo. Você vai ser ótimo. É... Ele bota lá uns caloros. Se o calor for ruim demais. Ele buzina. Calouro. Já antes. E se o calor for bom. Razoável. Aí vocês dizem. Vai pro trono. Não vai. Não sei o quê. Falei assim... Onde é que é arranjo uma buzina? Aí ele falou assim... Buzina? Falei... Essa buzina... Eu tinha visto foto dele com a buzina. Ele falou assim... Ah... Essa buzina... Naquela época não tinha no Brasil. Era uma buzina indiana, né? Daqueles ricos chá da Índia. Falei... Eu tenho um amigo que veio da Índia. Trouxe uma. Falei... Será que ele me empresta? Empresta sim. Claro que empresta. Ah... Meu amor... Primeiro dia... Paibos lá do lado. Eu... Fofão do outro. E me botaram do lado de quem? Pedro de Lara. Genial. Pedro de Lara. Uma das pessoas mais especiais que eu conheci na vida. Um dos maiores sábios. Sábio. 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 Ele deve estar num ótimo lugar guardando o meu lá. É. E aí foi sopa no pé. Falei... É... Meu lugar é esse. Sou chacriniana. Sábio. Mas você disse há um tempo atrás que hoje em dia que... Programas de calouros... Tal tem passado. Eu penso assim porque não alcançam o seu objetivo. O objetivo não é lançar cantores. O único que eu conheci que lançou mesmo foi chacrinha. Silvio Santos usa os calouros. Usava os calouros. Mas você viu alguém que ele tenha lançado? Ninguém. Então meu amor, não cumpre com a sua finalidade. E se não cumpre com a finalidade é ultrapassado. Quais os cantores que você viu, Chacrinha Alçar, que estão aí hoje, que você acompanha um pouco da carreira? Eu vi a Marrom, a Alcione, que ela foi jurada lá, a Joana, faz tempo que eu não a vejo. Ai, Deus, eu sou horrível para nome. E não é porque eu estou com 70 anos, eu era assim com 12 também. O Emílio Santiago foi, o Flávio Cavalcanti. O Flávio Cavalcanti também cumpria a sua finalidade. O Flávio Cavalcanti lançou o Bede Carvalho também. Foi, foi. O Flávio Cavalcanti lançou bastante gente. Hoje em dia a gente tem a facilidade da internet, né? É. Os músicos, os artistas em geral podem mostrar o seu trabalho. É, isso é muito bom. É bom? Eu acho isso, olha, eu nunca mexi na máquina, mas eu acho que é uma máquina maravilhosa. É um instrumento maravilhoso e não dá mais o trabalho. Sabe, você com essa máquina, com a internet, você pode divulgar o seu trabalho, né? Não precisa mais ser escravo de gravadora. Isso é genial. Agora a gente tem uma coisa que se chama crowdfunding. Você pode, você divulga o seu trabalho e as pessoas vão investir nesse trabalho. Pessoas que gostam do seu trabalho. Ah, é? Fátima. O meu CD eu vou lançar sim. Tô fazendo uma campanha e o meu CD ele é MPB, Música Popular Brasileira. Os investidores eles vão lá e investem quantias de 15 a 1.000, 2.000, 3.000 reais. Olha. Pra ajudar justamente ao artista se bancar, né? Conseguir fazer esse trabalho. Sim, ótimo. Você tá nesse lance. É, a gente tá nesse lance. E você canta o que basicamente? Então, Música Popular Brasileira. Eu sou carioca, adoro samba. Ah, mas samba é bom pra caralho, né? E tem um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho de baião, tem um pouquinho de forró. Vai entrar muita coisa legal aí. Ah, que bom, que bom. Você conheceu uma das pessoas, um ídolo assim, que é Clementino de Jesus. Oh, primeiro o meu, tá? Depois o seu. Como é que foi? Como é que foi assim, conviver com Clementino? Nossa senhora. Olha ela lá, tá vendo? E ali tem uma propaganda de cigarro, cigarro charme. Que foi onde eu a conheci. E a gente se apaixonou perdidamente desde o primeiro dia. Ah, ah. Porque antes, antes eu via Clementino assim em shows. E depois a gente ficou amiga. E eu fui muito na casa dela. Uma coisa, uma coisa, uma deusa, né? Uma entidade. Porque tem pessoas que são pessoas. Tinha duas pessoas que eu conheci que eram entidade. Clementino de Jesus e Itamar Assunção. Entidade. Já tinha um transcendido humano há muito tempo. É. Você faz um show que você canta Mamãe Oxum. É, canto. Canto Mamãe Oxum. Com uma peruca de perna. Achei tão bonito. Você canta um trechinho também? Claro. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira. Sentada na beira do rio. Colhendo o lírio, liroe. Colhendo o lírio, liroe. Colhendo o lírio pra enfeitar o seu congá. Colhendo o lírio, liroe. Colhendo o lírio, liroe. Colhendo o lírio, liroe. Colhendo o lírio pra enfeitar o seu congá. É lindo, né? Muito, muito, muito. Você conheceu também Luiz Gonzaga. Como é que foi essa história? Ele gostava de mim. Ele me chamava de minha irmã galega. Minha irmã galega. Ele era muito interessante. Que figura. Que figura poderosa. Poder. Aqui ele tinha poder. Poder do cacete. Aquilo pra mim era poder. E toda vez que ele via pro meu lado, ele já começava. Ontem eu sonhei que eu tava em Moscou. Dançando pagode russa na boate com o saco. Ontem eu sonhei que eu tava em Moscou. Dançando pagode russa na boate com o saco. Parecia até um frevo, naquele vai e não vai. Parecia até um frevo, naquele cai e não cai. Entra com o saco. Com o saco. Entra agora. Genial. Sabe que ele fez muito sucesso em Moscou? É? Ele e a Carmélia Alves foi uma febre. Foi uma febre em Moscou. Todo mundo cantando e dançando com eles. Música boa, né? É... Muito bom. E a ele... E é interessante. Tem uma... Uma pesquisa do falecido maestro Querra Peixe. A gente fazia muito jurado junto. A gente era jurado pro Brasil afora. Em muitos lugares. Ele era o erudito. E eu a... Sei lá, qualquer nome. Aí tá. E a gente ia muito junto. Aí ele me disse que... Ele fez uma pesquisa. Diz que o frevo vem realmente do casatioca russo. Ah, é? É. Aquela cor de abaixar. Né? Conhece o casatioca? Pois é. Falou que os eslavos, os russos que foram lá pra... Pra... Pro Pernambuco, sabe? O pessoal gostou da dança deles e gostou. E fizeram o frevo, claro. Brasileirado. Porque não é uma coisa... Como você vê nitidamente que é uma coisa brasileira, né? Mas as coisas vêm de alguma coisa, né? Elas não nascem. É. Isso é muito bom, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Leme. Você mora aqui há 30 anos, mais de 30 anos. E escolheu esse lugar pra... Eu tenho 45 anos de Rio de Janeiro. Dos quais, 43 no Leme. 43? É. Em 72. Você não tava num saco nem do teu avô. Como é que ia morar aqui no Leme? É ótimo. A praia. É gostoso. É muito bom. Aliás, nesse novo show que eu faço, é o que canta e conta. Eu conto uma passagem. Tava sozinha em casa. Eu não posso tomar banho de sol porque, né? O bicho de goiaba tem que ficar dentro da goiaba. Mas aí eu falei assim, vou tomar um banho de mar. Tava umas 10 horas da noite. Tava fresquinho o Rio de Janeiro. E fresquinho o Rio de Janeiro pro Carioca é frio, né? Tinha ninguém na rua. Entrei no mar sozinho. E foi. Foi. De repente eu falei, vou voltar. Quem disse que eu conseguia voltar? Consegui voltar. E eu dava abraçada e eu não sou uma grande nadadora. Me deu um pavor. Falei, não é o quê? Para. Lutar contra a Mãe Natureza não tem como. Faça, eu conversando comigo, faça o que você faz de melhor. Boiar. Eu sou melhor do que merda boiando. Não fique com medo que uma hora alguém vai te achar e vai te resgatar. Eu fiquei assim a noite toda me convencendo que eu não tava com medo. Uma mentira pura que eu tava. Agora eu boio de um jeito que nem meu pé afunda. fica tudo boiando. É, fica tudo boiando. Até que de manhã, eu fiquei umas oito horas boiando. De manhã um barco pesqueiro me avistou e me resgatou. E eu beijava o barco, eu beijava os pescadores, eu beijava o motor do mundo. E eu fiquei numa felicidade. Ainda bem que eu não sou traumatizável. Eu fui assistir você no Pequeno Príncipe. E aí depois a gente saiu e a gente foi beber um chope. Lembra disso? Ah, lembro. E a quantidade de pessoas que te param e querem um abraço, um foto. É. Como é que é isso? Ah, é bom pra caralho. Eu gosto muito de gente. Bom, aliás, as pessoas... Qual o conselho que você dá pros que tão começando? Fui, conselho, não sei dar. Nem filho eu fiz, porque eu não sei. Não sei fazer isso. Aí... Ah, mas uma coisa eu digo. Você não gosta de gente? Vai trabalhar com o trator, né? Né? Simples assim. É, mas eu gosto de gente. Eu acho muito bom. É... É... Onde eu aprendo, né? E tem a coisa, meu amor. Tem uma frase... Uma das... Tem duas frases que eu gosto mais nesse mundo. As duas são gregas. Uma... É de Sófocles. Que diz... 500 anos antes de Cristo, ele falou. É... O amor é invencível nas batalhas. Né? E é. E tem outra frase que eu também adoro. Sócrates. Só sei que nada sei. São essas duas frases, sabe? A gente devia tê-las como um mantra, né? Às vezes eu esqueço de dizer. É, mas muitas vezes eu lembro. Aí eu acordo e falo... É noite, 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 noite... É noite, noite, noite... Pra lembrar que eu não sei porra nenhuma. Né? E... E... E realmente, meu anjo... Eu tenho necessidade de trabalhar com afeto. De viver com afeto. Eu não sei viver de outro jeito, não. Não sei mesmo. Primeiro, como é que eu posso ter medo de gente? Se eu não sou melhor do que ninguém? Com certeza. Como? Eu tenho medo de leão. Porque se o leão vier, ele me arranca a metade do meu braço. Mas você acha que o carioca... O carioca, ele gosta de se divertir. Ele gosta de praia. Ele gosta de música. Você acha que o público carioca, ele é diferente? É... O público carioca é tímido. É tímido? Ah, vocês são muito tímidos. Vocês cariocas da Gema são tímidos, são cerimoniosos. Vocês são introvertidos. Carioca não é solto, não. Aliás, o último ex-marido meu, a gente ficou 13 anos junto, o Sacha e eu. Amanhã ele tá aí também. Vem aqui amanhã. O Sacha, logo que ele veio de Curitiba, aí veio morar comigo. Aí falou, é o que eu vou sair pra conhecer o Rio. Eu falei, vai, vai, aproveite. Às 4 horas, ele voltou. Eu tinha uma ideia tão equivocada do Rio. Falei, qual? Que o carioca é muito solto. Que o carioca é entrão. Que o carioca, não sei o que, nem nada disso. Falei, pois é. Falei, não. É que as pessoas quando veem o carioca, eles acham que é carnaval. O carnaval, ele solta frango e abre a ganja. Mas durante o ano, não. Não. Ele pede licença pra chegar perto de você. Muito educado o carioca. Mesmo o malandro carioca, é muito cerimonioso. É, porque as pessoas acham que é. Falei, não, paulista é entrão. Nordestino é entrão. Não tenho nada contra os entrões, sabe? Não tenho nada. Pode me invadir, foda-se. Agora, é gozado por carioca, é tímido. Mas você quebra um pouco essa tímida. Ah, eu quebro, quebro. As pessoas vêm falar com você que querem abraço, querem beijo. Vem, vem, vem. Pra finalizar, eu vou até mudar de assunto. Mas eu queria que você contasse uma história que você contou uma vez, que eu achei incrível. Sobre o Madame Satã e a peça que você fazia. O Madame Satã era uma figura. Gente, eu tive o privilégio de conhecê-lo. Era uma coisa. Aliás, um pisciano como eu. Pedi Lara, Madame Satã. Pessoa assim, é. É da mesma enfermaria. Vizinho de eleito. É, ele era meu fã. Ele era meu fã. Naquela época, ele já estava com setenta e poucos anos. Naquela época, teatro era terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sendo que quinta e sábado eram duas sessões, né? E ele ia a todas as sessões. Todas. E eu fazia a Zefa do Cordão Encarnado, que era o Cordão Encarnado. E tinha um rapor... Já morreu o ator. Fazia o Manefózinho, que era o motorista, que namorava a Zefa. E o Manefózinho não precisava nem falar, porque ele tinha decorado o texto todo do Manefózinho. Quando eu falava uma coisa, ele respondia de lá. O Madame Satã. Era impressionante, porque ele era desse tamanho. Mas era um gigante. O olhar dele... Ai! Me arrepia até os pentelhos, juro por Deus. Que figura, meu Deus do céu! Que que é poder. Esse tinha poder. Entende? Figura incrível. Aí... Nossa, foi um privilégio conhecê-lo. Tinha medo de nadar. Era macho pra caralho. Ah, 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 ah. Eu tenho essa teoria. Posso estar completamente errada. Mas pra mim é. Homossexual masculino é a exacerbação do masculino. Porque eu era uma criança medrosa. E o medo é pai do preconceito. Né? O medo é pai do preconceito. Claro. Se meu pai não tivesse tirado os medos de mim... Sim. Eu tive medo dos negros quando cheguei. Aí meu pai explicou... Meu pai era assim. Explicava duas vezes. Na terceira... Porrada e vai cair com eles. Claro que depois, cinco minutos depois... Não queria mais ir embora pra casa. Não, e ele via quais eram os meus medos e tirava. Estirpava. E ele tinha uma coisa... Não... Sabe? Ele chegou pra mim um dia e falou assim... É... É... Presta atenção na Mãe Natureza. Ela nos ensina tudo. Falei... Mas você ensina. A senhora é uma menina, né? Tinha nove anos por aí. Mas você ensina. Ele falou... Eu faço parte da Mãe Natureza. Só que eu erro. A Mãe Natureza não erra. Tá. Um dia meu pai virou pra mim e falou assim... Vem cá. Conheceu a manifestação da Mãe Natureza. Tá. Andamos assim uns... Trezentos metros. Tinha um cercado. Especial pra isso. Hoje... Claro que acho que não é mais assim. Porque mesmo hoje em dia... Nem o gado pode trepar mais, né? É tudo inseminação artificial. Mas na época era assim. Tinha o touro que tava com vontade de transar com uma vaca. A vaca tava com bezerro grande e já tava pronta pra dar pro touro. Mas eles não queriam que a vaca transasse. Por quê? Com o touro? Porque aí ela ia ficar grávida e não ia mais dar leite. E Minas é gado leiteiro. Então o que que fazia? Botava o boi gay. Botava o touro. O touro satisfazia o boi gay. Resolvia a questão. Aí depois que aconteceu meu pai falou assim... Você entendeu o que aconteceu? Falei... Ah, então a mãe natureza faz seres pra que não se proprie tanto? Foi o bravo. Começando a aprender a raciocinar. É isso também. Não é só isso. Você gravou Chica da Silva, uma personagem super preconceituosa que é o oposto de você. E como é que foi isso? Foi muito engraçado, porque realmente os diretores todos de cinema, né? Os de teatro não. Mas os de cinema faziam questão de... Hoje chama desconstruir, né? Eu, Elke. E pra voltar uma coisa completamente diferente, pra que não me reconhecessem. E muitos conseguiram. Conseguiram. Então, me botaram de mais preconceituosa, de mais nojenta, etc, etc, né? E em filme como o do Pixote também, que eu faço uma mulher, uma traficante, né? Que mata de porrada o amigo do Pixote, depois é morto pelo Pixote. Muitos filmes assim, sabe? Que me botaram. Fui uma curiosidade do filme do Grande Hotelo. Eu tive muita sorte, olha. Grande Hotelo era meu ídolo de infância, né? Minha avó. Todas as quintas-feiras eu vinha estudar com ela aqui, porque meu pai não tinha dinheiro pra me mandar pra cidade. Você sabe, imigrante. E todas as quintas-feiras a gente vinha ver os filmes da Atlântida. Os Careto e o Grande Hotelo. E eu era vidrada no Grande Hotelo. Eu era ligada no Grande Hotelo. E qual? Como os deuses são fantásticos comigo. Meu primeiro filme foi com o Grande Hotelo. Foi o primeiro. É, foi o primeiro. Barão Hotelo no Barato dos Bilhões. Inclusive, eu estraguei uma cena. Eu estraguei a cena. Porque ele ficava pelado. E eu fiquei só olhando no pau dele. E eu não olhava pra outro lugar, eu olhava no pau dele. E eu falei, tem que tirar essa cena. Eu falei, é, tem que tirar. Por quê? É pecado olhar pra pau? Não, mas não pode. Eu falei, tá. Ele era daquela... Sabe aquela música? Tão pequenininho, tambor. Tão grande, tão pequenininho. Aí, depois, o Hotelo queria até casar comigo. Aí eu falava, não vai dar, Hotelo. Como que eu vou casar com você? Na hora do vamos ver, eu vou dar risada. Não vai ter jeito. Mas por quê? Porque você é muito bom comediante. Você é muito bom ator. Você é o melhor ator que o Brasil já teve. Tem pra mais alguém? Tem, não. Tem, não. Até hoje, pra mim, não tem pra ninguém. E por que que eu tava falando isso? Não sei, mas... Foi muito bom esse bate-papo. Ai, lindo. Obrigado. Lindo. Axé pra você. Vai cantar agora? Vou cantar. Oba! Então, galera, como vocês sabem, eu vou fazer o meu CD por crowdfunding, pelo site de investimento. E a gente tá em busca de investidores que gostem do meu trabalho, pra conseguir botar esse CD aí pra frente. Eu toquei com a Elk. O meu CD, ele é um CD de MPB, né? E tem de tudo. Tem samba, tem baião, tem forró. E o nome do CD é Canto de Aruanda. Ai, que delícia. É. A Elk é uma pessoa que conhece tudo. Sabe sobre cultura africana, sobre mitologia grega, enfim. A gente teve um papo muito legal aqui e eu vou cantar essa música pra ela, que é o título do CD, Canto de Aruanda. Canto de Aruanda. Que é uma música minha. Você mesmo compôs? Olha, que ótimo. Olha, também é compositor. Quer dizer, você não canta só a música de outras pessoas. Não. Bom sinal, ó, flatura. Bom sinal, essa chuva aí, trovoadas. Minha flor de laranjeira Bem me quer ou mal me quer Vamos juntos pra Aruanda Pra dançar essa que zomba Na subida da maré Aqui vem. Minha flor de laranjeira Bem me quer ou mal me quer Vamos juntos pra Aruanda Pra dançar essa que zomba Na subida da maré Vou seguindo meu caminho Como a proça da Sé Trago no peito um menino A merced do destino Na força da fé Nas águas de Aruanda Nós vamos velejar E os ventos do caminho Oiá vai acalmar Nas águas de Aruanda Nas águas de Aruanda Nós vamos velejar E os ventos do caminho Oiá vai acalmar Minha flor de laranjeira Bem me quer ou mal me quer Vamos juntos Vamos juntos pra Aruanda Pra dançar essa que zomba Pra dançar essa que zomba Pra subida da maré Que lindo Conseguindo meu caminho Como a praça da Sé Trago no peito um menino A merced do destino Na força da fé Trago no peito um menino A merced do destino Na força da fé Nas águas de Aruanda Nas águas de Aruanda Nós vamos velejar E os ventos do caminho Oiá vai acalmar Que cantiga pra ninar Ciranda pra dançar Movendo as águas do mar Odô e a Iemanjá Iara vem cantar E a rainha do mar Olha que lindo Arrasou Beleza Legal Obrigado galera Ó Curte aqui embaixo Ó A página Clica lá Espero com você É gente É Olha, investe nesse menino É bonito É gostoso É competente Que mais? Que a gente quer Mais nada Né? Que bom Que bonito Que bravo Pra cantar assim lá em casa Porra Imagina a Elza Soares cantando isso Vocês querem uma cachacha? Quer uma cachacha? Não? Porra, que sacanagem Não é? Um 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 Um